É sempre bom a gente aproveitar toda oportunidade que a gente tem pra chamar Jair Bolsonaro de corrupto, vagabundo e quadrilheiro. E é ainda melhor quando, em outras palavras, com a devida vênia, um juiz utiliza essas palavras, ou de outra maneira, para descrever ou para justificar uma medida de busca e apreensão contra um dos membros da quadrilha, que chama-se Carlos Bolsonaro. Carluxo. Carluxo, como todos sabem, teve aí sua quebra, quebra do seu sigilo fiscal e bancário, em razão de ser investigado por rachadinha, por desvio de dinheiro público e por funcionário fantasma. Que já tá muito mais assim, pra quem acompanha o processo do Carlos Bolsonaro, tá mais do que claro que o sujeito cometeu, sim, todos os crimes dos quais ele é acusado. Lavou dinheiro, desviou dinheiro de assessor, contratou assessor que não trabalhava, assim, tem vídeo da assessora dando aula, aula fitness lá, nem sei como é que chama isso daí, sendo personal trainer, no horário do expediente da Câmara. Tem extrato de todos os assessores sacando salário. Tem o sujeito sacar 90% de salário, tirar 90% de salário todo mês. Tem tudo, tudo. Agora nós temos, né, com essa liberação, com essa decisão do juiz, as seguintes afirmações em relação a Carlos Bolsonaro, nessa decisão da quebra do sigilo bancário e fiscal. Indícios, ele diz que, né, o juiz da primeira vara, especializada do TJ do Rio de Janeiro, sustentou que identificou indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado. Uma palavra, palavras bonitas pra falar quadrilha, né, existem indícios muito fortes da existência de uma quadrilha. Os elementos de informação coligidos aos autos, ou seja, as informações que foram adicionadas ao processo da investigação, todas as provas e os indícios que já foram coletados. Mais notadamente, quando se atenta ao vasto acervo de documentos que acompanham o expediente investigatório, ou seja, chamando a atenção pros elementos da investigação do inquérito policial, apontam para a existência de fortes indícios da prática de crime de lavagem de capitais. Para o juízo, Carlos Bolsonaro ainda é tido como o chefe da organização criminosa. Até porque, aspas, até porque o mesmo efetua as nomeações dos cargos e funções do gabinete. A acusação, né, de ter funcionário fantasma é de desviar salário dos cargos comissionados, com o compromisso, né, de repassar mensalmente o dinheiro do desvio da verba lá diretamente pro Carlos Bolsonaro. O órgão, o Ministério Público, ele alega o seguinte, a organização criminosa liderada pelo Carlos Bolsonaro teria seis núcleos de atuação. E o primeiro núcleo de atuação seria justamente o da ex-mulher, que era a Ana Cristina Siqueira Vale, que era chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, segunda esposa de Jair Bolsonaro, e aquela que agora tá com uma mansão, né, utilizou um laranja pra adquirir uma mansão junto com o Renan Bolsonaro. Então, os bolsonaristas podem falar o que eles quiserem. Sobre o MBL, sobre mim, sobre o Arthur. Só não podem falar... Olha, veja a ironia do destino, meus amigos. Só não pode chamar de corrupto, né? Ah, quem é que falava, me chama de corrupto, não sei o quê? Me chama de corrupto. Eu, com o maior prazer do mundo, farei o que o Bananinha tentou fazer contra mim. Eu chamei o Bolsonaro de corrupto e o Bananinha me processou. Só que eu ganhei. Não ganhei uma, não ganhei duas, ganhei três vezes. Vou ganhar a quarta ainda. Vou ganhar a quarta. Tem a quarta e a quinta ainda pra sair que eu vou ganhar. Já você, cara bolsonarista, se me chamar de corrupto, de quadrilheiro, de bandido, eu te processo e eu ganho. E, com o maior prazer do mundo, você estará sustentando meus mangás, né? O PlayStation 5 que eu ainda quero comprar. Quando sair mais jogos eu vou usar. Pode me chamar, por favor. Me chame, me chame. Porque esse peso na consciência, essa vergonha pra mim, pra minha família, isso jamais, pra minha honra, isso jamais eu vou trazer. Eu posso errar numa posição. Eu posso usar um argumento errado numa discussão. Eu posso perder um debate. Eu posso apresentar o projeto, voltar atrás, me arrepender de apresentar. Eu posso mudar de posição. Mas nunca, nunca vou ser ladrão, vagabundo, corrupto, quadrilheiro, como é Jair Bolsonaro. E como está se demonstrando ser Carlos Bolsonaro também. Então, vocês podem chorar, espernear o máximo que vocês quiserem. Ah, mas você vai perder a eleição. Mas eu vou perder a eleição, sendo honesto. Ah, mas você nunca mais vai voltar. Nunca mais vou voltar, sendo honesto. E diferente dos filhos de Jair Bolsonaro, que dependem do apadrinhamento do pai pra ter um carguinho público, eu não dependo disso, meu amigo. Eu estudo, trabalho, ganho meu dinheiro. Mais até na iniciativa privada ganharia do que dentro da Câmara dos Deputados, com salário de deputado. Não dependo, igual o bando de cupincha da família Bolsonaro, de ficar lá debaixo da guarda da nomeação de papai político que está lá há 30 anos mamando dinheiro público sem aprovar nada, aprovando legalização de pederastia em quartel, que é o relatório que o Bolsonaro aprovou. Não, eu estou tranquilíssimo, tranquilíssimo. E podem ficar tranquilos também, se você não vier em eleição, vocês vão continuar me vendo no YouTube, vocês vão continuar me vendo em artigo, entrevista, em livro. Tudo isso por quê? Porque eu não vou ser preso, eu vou estar livre pra fazer o que eu bem entender, porque eu não desvio dinheiro de assessor, porque eu não desvio dinheiro de estatal, porque eu não desvio dinheiro de contrato de propaganda, diferente do ídolo de vocês. Que vocês se abracem com os petistas na defesa dos seus corruptos de estimação. Porque por todos os erros e os defeitos que a gente possa ter, os liberais, o MBL, outros deputados, o Rubinho, nosso vereador, o Arthur, nosso deputado estadual, desvio de caráter, não é erro. Nisso a gente nunca vai incorrer. Abandonar princípios e valores, isso a gente nunca vai incorrer. Nisso a gente nunca vai incorrer. E isso é uma coisa que você jamais vai poder falar sobre o seu ídolo político. Continua, continua dando amém, dando aleluias aí pro seu falso ídolo, porque uma hora você vai estar dando aleluia e bom dia pra ele na porta da cadeia, junto com os apoiadores do Lula. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho